Muita coisa interessante, tudo pra informática, você encontra na MC Grow, uma loja completa, não é Regina? Temos tudo. Gente, tem tudo, tudo que você puder imaginar, tá? Nobres, tem que precisar o cliente com certeza encontra, as fatas, joysticks, impressoras. Legal, e facilidade de pagamento, Regina, em quantas vezes? Doze pagamentos. Em até doze pagamentos. Agora tem algumas ofertas que eles ainda vão fazer a gentileza de dividir em sete vezes, tá? Já com um preço muito bom, preço de oferta especial. Você me dá licença, só um minutinho, que eu quero mostrar essa impressora. Essa impressora aqui, gente, ela é nota 10, as impressões dela são todas à prova d'água, não é isso? Vixe, ela tem 1.200 dpi em mono, é um lançamento da Cinti, tem a Prentiva 600C. Prentiva 600C, legal essa impressora, hein, nota 10. Quanto a gente vai vender ela? Uma mais seis, de R$178,83 na promoção. Olha que preço joia. Aqui tá um microcomputador completo, não é isso? Ele é um pente a 75 MHz, HD de 1 GB, acompanha mouse, pé de mouse, teclado, equipamento completo. Esse daqui, no caso, é sem a multimídia. Tá custando uma mais seis, de R$347,64. Esse produto aqui é nota 10, por quê? Você que tem um microcomputador, ele é adaptável a quais? A Word, a Corel, já acompanha o disquete, acompanha o porta-cartões e vem 300 cartões pra impressão. Legal, o bom desses cartões de visitas são que eles são todos micro-serrilhados, então fica fácil pra você destacar, tá vendo? Olha que demais, gente. E aí você faz os seus próprios cartões de visitas, você que tá por aí. Tá custando R$16,00, a cartela completa vem 30 folhas e mais o disquete. Isso. Agora não pagar a pista ou no cartão de crédito, no caso. Então venha fazer a festa. Promoção aqui até sábado, de segunda a sexta, às 8h30 até às 7h30, sábado de 8h30 até às 6h30. Só não abre domingo. Rua Vargem Grande, 14. No Tatuapé, na esquina da Rádio Leste, com o Metro Carrão. Só queria avisar, Cláudia, que computadores, multimídia, impressoras, nós não aceitamos cartões de crédito. Tá legal, então tem que ser no planinho de vocês, não é isso? Aí nós financiamos. E o telefone é 218-4443-MC Grow Informática. Vem voando!